No começo do governo Lula, o plano é uma das principais estratégias de combate ao desmatamento. Elaborado pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério da Defesa, o AMAS acumula resultados positivos em apenas um ano. Foram presas 525 pessoas em flagrante ou por mandado de prisão temporária ou preventiva. Emitidos 1.046 mandados de busca e apreensão, R$ 1 bilhão em bens apreendidos e inutilizadas 757 dragas, algumas no valor de R$ 4 milhões, além de reduzir em mais de 22% a área desmatada na Amazônia Legal ano passado em relação a 2022, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agora, o plano recebeu investimentos recordes do fundo da Amazônia no valor de R$ 318 milhões, o maior valor pago desde que o fundo foi criado há 16 anos. Essas verbas que agora são aportadas ao projeto por meio do BNDES, permitirão que nós adquiramos os equipamentos necessários para fazermos um combate efetivo. Por exemplo, lanchas blindadas. Chegamos à conclusão que as lanchas comuns não são suficientes para enfrentar o crime organizado, que está altamente armado com armas pesadíssimas. Helicópteros, drones, veículos e uma série de outros equipamentos de inteligência que permitirão que nós agora combatamos não só o desmatamento ilegal, mas todos os crimes que estão conexos com eles. O tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o garimpo ilegal. Esta é apenas a primeira parcela do repasse do BNDES, que será usada para financiar as ações de combate ao desmatamento na Amazônia legal e crimes como garimpo e tráfico de drogas. Ao todo, o Plano Amazônia deve receber R$ 1,2 bilhão de recursos doados por fundos internacionais de preservação da floresta. O Brasil tem um papel decisivo. Nós temos a maior floresta tropical do planeta, nós somos o país que tem a maior reserva de água doce do planeta, a maior biodiversidade, a maior área disponível de reflorestamento. Junto com isso, por exemplo, o Fundo Amazônia está promovendo o arco da restauração, R$ 500 milhões que nós estamos fazendo para plantar árvores, aves nativas, produtivas, e o BNDES está incorporando mais R$ 500 milhões de linha de crédito pelo Fundo Clima, com uma taxa de 1% ao ano. O Fundo Amazônia é sempre não reembolsável, para que a gente possa dar uma contribuição decisiva e o Brasil liderar essa agenda da descarbonização, da proteção do meio ambiente. Além de equipamentos e a contratação de agentes federais, com o recurso também será possível criar o Centro de Cooperação Policial Internacional, que deverá ser construído em Manaus. É um modelo novo, onde nós convidaremos todos os países, não só fronteiriços, mas também o Equador, que tem a floresta amazônica, a comporem esse centro conosco, utilizando as nossas tecnologias, nossas ferramentas, junto com as polícias estaduais, junto com policiais da Meripol, da Interpol, da Europol, fazendo, de fato, um grande processo de integração, de enfrentamento ao crime organizado na região. São ações para zerar o desmatamento no país até 2030. Uma promessa do governo Lula. Não há nenhum tipo de conivência com o crime e com a impunidade. E que o crime arrefece quando ele não tem expectativa de impunidade, quando não tem a certeza da impunidade. Aí você cria um efeito de dissuasão do criminoso. Esse trabalho, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Federal Rodoviária e FUNAI, é a agenda de comando e controle. A agenda que nós precisamos perseguir é a do desenvolvimento sustentável para que a Amazônia gere emprego, gere renda, melhore a vida das pessoas. O presidente Lula alertou sobre a importância da agilidade na execução dos recursos. Para Lula, é preciso rapidez para garantir a proteção da Amazônia e de quem vive na floresta, além do combate ao crime organizado que atua na região. A gente está aprendendo que tudo o que é para construir demora muito. E tudo o que é para destruir acontece rapidamente. Então é importante que a gente apresse um pouco o processo de construção. Menos reunião, menos burocracia, menos papel e fazer as coisas acontecerem. É importante que a gente tenha muita, muita habilidade de fazer isso acontecer rápido. Muito.